Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo a castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré O terceiro sírio de Nazaré de Porto Nacional teve início Com a recepção da imagem em frente à catedral juntamente com a guarda de Belém Que chegou ao local acompanhado do padre Francisco Assis Reitor da Basílica Santuário de Nazaré E a guarda de Palmas com a imagem penegrina O paroco da catedral Douglas Aires conduziu a imagem até o hospital regional E a maternidade Tia Dedé Onde fez uma visita emocionante abençoando os pacientes E colaboradores das duas unidades de saúde Mãe, eu quero te ver lá no céu Mãe, vinda do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Mas vinda é teu manto Branco é seu Deus Logo após a imagem foi conduzida até o seminário São José Maria de Nazaré Maria do Cádico Mãe, vinda do céu 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 Ave Maria Mãe, vinda do céu Queridos irmãos e irmãs, eu sou o padre Assis, reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora do Nazaré É uma satisfação imensa estar aqui realizando essa visita Acompanhando a imagem peregrina em Nossa Senhora do Nazaré Aqui na Diocese de Porto Nacional Fomos recebidos por Dom Moreira, o bispo dessa Diocese Nos recebeu muito bem, uma alegria muito grande Também agradeço ao padre Douglas por essa acolhida maravilhosa E nas primeiras visitas nós visitamos duas realidades assim, bem delicadas Que envolvem a parte da saúde Pedindo a Nossa Senhora, seja no Hospital Geral, que é aqui na maternidade Que ela alcance bênção, graça e proteção Não só para aqueles que estão sendo cuidados aqui Mas também para os profissionais da área da saúde Então a nossa palavra é de gratidão Muito obrigado, que Deus pelas mãos da Virgem Nazaré Derrame bênçãos e graças sobre toda essa Diocese Para nós é uma grande alegria Poder receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Aqui na Diocese de Porto Nacional É sempre um renovar das nossas forças Até a presença de Maria Até a presença do próprio Filho Do próprio Jesus em nosso meio A gente agradece a presença do Padre Assis aqui em nosso meio Vindo de Belém do Pará Da Basílica Santuário Trazendo para nós essa grande alegria Nossa Senhora de Nazaré A mãe do Jalapão A mãe do povo de Deus A mãe que cuides ela de seus filhos E aqui na sede do nosso bispado Estamos muito felizes E somos agraciados por essa visita Que essa visita Possa causar em cada um de nós Diocesanos A alegria De ter Jesus Em nosso meio Nossa Senhora de Nazaré Rogai por nós Na parte da tarde A programação segue com o Cenáculo Na Igreja Santo Seis E às 17 horas Terá início a procissão Que seguirá até a Catedral Nossa Senhora das Messeis A programação encerra com a Santa Missa Na Catedral Dá-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré A Catedral A Catedral A Catedral A Catedral A Catedral